Eu sempre tive de tudo na minha vida, minha mãe sempre comprou tudo do bom e do melhor pra mim. Ela e o meu pai se separaram, eu ainda era criança, mas nesses flashbacks que os dois tinham, sabe, nesses recaídas dos dois, eles acabaram engravidando do meu irmão. E aí foi quando a minha mãe decidiu separar definitivamente pra nunca mais voltar. O meu pai mudou de estado e aí lá no estado dele, ele conheceu a minha atual madrasta com o qual ele é casado até hoje. E aí, todas as férias, eu e o meu irmão íamos passar o São João lá na cidade dele, ficava lá e era super divertido. A gente ia pouco, mas quando a gente ia, a gente ia e era muito legal. E em uma dessas festas de São João, a gente tava lá e aí numa conversa de família, chegaram numa conclusão que eles iriam pra fazenda dos pais da minha madrasta, num interiorzinho, numa cidadezinha do lado da cidade que nós estávamos. Aí, a gente falou, não, beleza, chegamos lá, eu já tinha ido lá outras vezes, mas eu era muito criança, então eu não lembro. E quando nós chegamos, eu revi várias pessoas lá, né, e foi bem divertido. A gente foi, a gente zoou, a gente curtiu, passou o dia inteiro na fazenda. À noite, nós fomos pra casa da avó da minha madrasta, que ela morava na cidadezinha, e ia ter festa de São João na frente da casa, porque tinha uma pracinha lá na frente da casa da avó deles. E todos os adultos foram, como eu tava muito cansada, porque eu me diverti muito durante o dia, eu decidi ficar em casa. E aí ficou eu, ficou uma menina mais ou menos do meu tamanho, o meu irmãozinho e um outro bebê lá dormindo. Como os bebês estavam dormindo, as crianças, eu fiquei sentada no sofá assistindo televisão junto com aquela garota que tava do meu lado. E beleza, né, a gente tava lá de boa. E aí, chegou um primo da minha madrasta, que ele aparentava ser bem mais velho, né, ele tinha uma característica já bem mais velha. E ele entrou e começou a conversar comigo, ele falou assim, uai, achei que você ia dançar um forró mais eu. E eu dei uma risadinha sem graça, mas claro, educada, e falei, não, obrigada, eu tô com sono, tô cansada. Ele, ah, então tá bom, então, tal, e voltou pra festa. Não, detalhe, ele me deu um beijo na testa. O que eu achei meio estranho, né, porque ele direcionar a palavra a mim, me convidando pra dançar, me deu um beijo na testa, mas ele nem olhou pra garota que tava do meu lado, entendeu? Então, tipo, parece que ele tava todo intencional pra cima de mim. Foi um pouco estranho, né, eu já tinha uns 13 anos, tava virando moça, mas beleza. No outro dia, todo mundo ia voltar pra passar o dia lá na casa da fazenda dos pais da minha madrasta. Só que esse primo da minha madrasta não quis ir, ele foi o único que ficou. Quando todos nós entramos dentro do carro, que meu pai tava indo pra fazenda, ele falou assim, pegaram tudo, não esqueceram nada? E todo mundo respondeu, não, não, pode ir. Aí meu pai falou, filho, você pegou seu telefone? E eu bati, eu falei, não, não peguei meu celular. E fui descer do carro pra ir lá dentro, e minha madrasta ainda gritou, ó, pode abrir a porta que não tá trancada, porque meu primo vai ficar aí. Falei, tá bom. Eu desci, passei, ele disse oi, eu disse oi e peguei o meu telefone. Quando eu voltei, ele parou na minha frente. E, tipo assim, eu tinha 13 anos, eu era menor, ele era mais velho, ele era mais alto que eu. Eu olhei assim, ele falou assim, me dá a sua mão. Eu achei um pouco estranho, fiquei olhando assim pra ele e dei, assim, minha mão, né. E quando eu dei a minha mão, ele pegou assim, ó, a minha mão, e me jogou contra a parede. E quando ele me jogou contra a parede, ele começou a se esfregar em mim. E, tipo, deu pra sentir a parte íntima dele, deu pra sentir que tava erétrico. E ele veio pra me beijar, e eu, eu fiquei tão sem reação, tão assustada, que eu, tipo, só dei um empurrão nele e saí correndo. E eu entrei dentro do carro, e a gente seguiu viagem. E eu não falei nada pra ninguém. E fiquei com aquilo na minha cabeça o dia inteiro, sabe? Tipo, pensando no jeito que ele me pegou da mão, o jeito que ele me jogou na parede, de jeito que ele se esfregou em mim, que ele tentou me beijar. Tipo, eu nunca tinha passado por uma situação do tipo, e como eu disse, ele aparentava ser bem mais velho do que eu, então eu não tinha um pingo de intenção com ele. Enfim, ficamos ali o dia inteiro, tal, depois nós voltamos. Quando nós voltamos, eu evitava ao máximo e ficar sozinha no mesmo lugar que ele. Teve um momento que eu estava indo pra cozinha, ele estava vindo, e a gente se esbarrou no corredor. Ele virou pra mim, parou e falou assim, me dá seu telefone. E eu, na hora, eu fiquei com medo, de verdade, eu fiquei com medo de falar, não, não vou te dar. E eu falei, eu vou ver. E saí, correndo. E eu tava, eu comecei a tremer, porque eu tava com medo dele. Eu tava com medo, tipo, de algum momento ele fazer alguma coisa comigo. Porque era a segunda vez que ele me parava, me encurralava em um lugar, entendeu? Aí eu fui, fiquei lá na casa de trás, onde meu avô tava vendo TV, e fiquei lá o tempo inteiro. Porque eu sei que com meu avô ele não ia fazer nada, né? Perto do meu avô. E aí eu fiquei ali. Aí meu avô acabou o programa que ele tava assistindo, saí, eu corri pro quarto onde tava minha irmã. Minha irmã, que eu falo porque ela é filha da minha madrasta, ela não é minha irmã de sangue. E a gente ali tava conversando, e eu tava tão branca, com tanto pavor, meu psicológico já tava tão abalado de tá carregando isso, de tá calado, de tá com medo, de tá ali, mas não tá me sentindo segura, que eu tava tremendo. E como eu tava tremendo e tava meio branco e quis ficar no quarto com ela, ela achou aquilo estranho. E eu me perguntou o que que tava acontecendo, por que que eu tava tremendo desse jeito. E eu falei que eu tava com frio, porque eu não sabia o que falar, eu não sabia nem como falar o que que tava acontecendo. E nessa, a gente começou a conversar, e eu sutilmente, bem delicadamente, pra ela não desconfiar de nada, comecei a perguntar das pessoas ali, da família da madrasta, de quem era quem, quem era falando que era o Beltrano. E nisso eu perguntei desse primo. Ele tem 34 anos de idade e tem três filhos, um com cada mulher diferente, sabe? Então, tipo, ele é bem mais velho do que eu, sabe? Talvez eu tenha idade até pra ser filha dele, e ele, sei lá, me provocando desse jeito. Aí teve um momento que eu fui no banheiro, e eu tava, assim, a porta do banheiro tava aberta, eu tava no espelho, e quando eu olhei pra fora do banheiro, ele tava lá na cozinha, e aí ele começou a fazer, tipo assim, ó. Tipo, me dá o seu telefone, entendeu? E eu comecei a balançar minha cabeça que não, que não, que não ia dar meu telefone pra ele, e não saí desgrudada do lado da minha irmã, fiquei o tempo inteiro ali. Quando eu voltei pra casa, que voltei pra minha casa mesmo, pra minha cidade, eu e o meu irmão, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe? E fiquei pensando, até que ponto ele chegaria? E se eu não falasse nada? E se eu não tivesse reações? E se eu não demonstrasse medo? Tipo, o que será que ele seria capaz de fazer comigo? Quantas pessoas será que já não foi vítima desse homem? Será que ele já chegou a fazer uma maldade a mais com alguém? Será que ele já forçou alguém a fazer alguma coisa com ele? Será que se eu tivesse sozinha em casa com ele, e os meus pais tivessem ido pra fazenda aquele dia, que ele tentou me agarrar, ele teria feito alguma coisa a mais comigo? Isso me abalou muito, me deixou muito mal, e me fez perceber que muitas das vezes, um pai e uma mãe, ele não tem essa percepção de um filho, porque eu estive ali, os últimos três dias, eu tava completamente diferente. Eu não conseguia conversar, não conseguia interagir, eu não conseguia sair do lado de ninguém, e tanto meu pai quanto a minha madrasta estavam tão focados nas festas, nas bebedeiras, nas diversões, que eles não se atentaram à minha diferença de comportamento. Eles não tiveram essa, sabe, essa percepção. E eu fiquei com isso na minha cabeça, de que graças a Deus ele não fez nada comigo, graças a Deus ele não, sabe, nunca mais me tocou, foi aquele dia, graças a Deus nada pior aconteceu. E o que eu falo sobre isso, tanto pras minhas amigas, quanto pras outras pessoas, porque eu não tenho coragem de falar isso pros meus pais, eu nunca falei isso pra eles, mas pros meus amigos eu tenho liberdade, é que a gente precisa trabalhar, a gente precisa falar sobre isso, trabalhar isso, entender sobre isso, pra gente pedir ajuda, sabe, pra gente conseguir expressar os nossos sentimentos, porque ali naquele momento que ele me agarrou, se eu tivesse pedido ajuda, contado pro meu pai, chamado ele no cantinho, comentado o que tinha acontecido, a gente não faz isso por medo do que pode gerar, do que pode acontecer, mas a gente não tem que ter medo, quem tem que ter medo é o agressor. É ele que tem que sentir medo da gente, e não a gente que tem que sentir medo dele. E hoje eu trago essa história minha exatamente pra isso, pra maioria das pessoas que se sentem vítimas, entenderem que um agressor precisa sentir a responsabilidade dos atos dele. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Eu achei muito bacana essa história exatamente pelo contexto dela, né, Ela ficou ali o tempo inteiro com medo, o pai dela não reparou a mudança de comportamento que ela teve, mas a percepção que ela teve no final de tudo, em que é o agressor que precisa sentir medo e não a vítima, é a frase que eu vou deixar aqui nesse vídeo de hoje. Se você tá sofrendo, não esqueça, diz que sim, peça ajuda, converse com alguém, liga, não deixe o agressor sair impune dessa situação, ele precisa de arcar com as responsabilidades e com as escolhas que ele tomou. Se você já passou por isso, me manda sua história pelo direct do meu Instagram, aproveita e me segue nas minhas redes sociais, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, um beijo e até o próximo vídeo.